Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre a palmilha Stick, um item que está presente em nossas linhas e que agrega muito valor aos nossos calçados. Vale lembrar que a nossa palmilha é exclusiva e você encontrará somente nos calçados Stick Shoes. Muitos questionam como os nossos calçados se comportam internamente, visto que eles são impermeáveis e não possuem a mesma ventilação de um calçado aberto. Solucionamos este ponto agregando a palmilha Stick. Nossa palmilha possui nanotecnologia de absorção e evaporação do suor. A palmilha é composta de três camadas, onde a camada inferior é feita do mesmo material da fralda descartável e tem como função absorver e reter o suor enquanto o calçado estiver em uso. A camada intermediária é feita em EVA, um material macio que atua separando o pé seco da camada inferior. A camada superior é feita com um tecido tratado com nanopartículas de prata que proporcionam uma ação antimicrobiana, inibindo a proliferação de fungos e bactérias que são os responsáveis pelo mau cheiro nos pés. O tratamento antimicrobiano tem uma vida útil de quatro a cinco meses. Após o uso, retire a palmilha do calçado, pois a tecnologia de evaporação do suor entrará em ação. A palmilha tem melhor performance quando usada com meias sintéticas. Ao usar meias de algodão, a meia pode acabar fazendo a função de reter o suor. Lembre-se que as palmilhas podem ser adquiridas separadamente dos calçados. Ficou com alguma dúvida técnica sobre a palmilha stick? Entre em contato conosco que teremos o maior prazer em lhe ajudar. E não se esqueça, seja protagonista de sua própria proteção. Música 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 Música